Levanta-se, Deus, intercedendo, ó bem-aventurada sempre Virgem Maria, Irmã Benigna, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes. Sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos que vos odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, queridos irmãos e irmãs na fé. Aproveitemos mais esta oportunidade de rezarmos juntos antes do nosso descanso. Vinde, Senhor, em nosso auxílio. Protegei-nos e salvai-nos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Convido você a ouvir e meditar o Salmo 35 A bondade de Deus e a maldade dos homens A maldade fala ao ímpio no seu coração. A seus olhos não existe o temor de Deus, mas a si próprio se ilude, para não descobrir nem odiar a sua iniquidade. As palavras da sua boca são más e enganosas. Deixou de pensar com sensatez e de fazer o bem. Em seu leito maquina a iniquidade, anda pelo mau caminho e não se afasta do mal. Senhor, até aos céus se eleva a vossa bondade, e até às nuvens a vossa fidelidade. A vossa justiça é como os montes altíssimos. Os vossos juízos são como um abismo profundo. Senhor, vós salvais os homens e os animais. Como é admirável, ó Deus, a vossa bondade! À sombra das vossas asas se refugiam os homens. Podem saciar-se da abundância da vossa casa, e vós os inebriais com a torrente das vossas delícias. Em vós está a fonte da vida, e é na vossa luz que vemos a luz. Conservai a vossa bondade aos que vos conhecem, e a vossa justiça aos homens retos de coração. Antífona, Senhor, cede o meu refúgio e a fortaleza da minha salvação. Oremos. Senhor Jesus Cristo, que sois manso e humilde de coração, e ofereceis aos que vos seguem um jugo suave e uma carga leve. Aceitai os desejos e as ações deste dia que terminou, e fazei que possamos descansar durante a noite, para continuarmos fiéis e constantes no vosso serviço. Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Vigiai e orai. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.